Fala pessoal, como alguns de vocês já notaram, nós desabilitamos os vídeos do canal Ilha de Barbados. E respeito a todos que curtem o nosso trampo e para eliminar qualquer tipo de especulação, a gente achou importante explicar para vocês o porquê disso. O objetivo da ação é preservar os profissionais envolvidos com o canal e que em nada tem a ver com as acusações sobre o PC Siqueira. Uma frase descontextualizada das milhares de horas de conteúdo pode tranquilamente virar uma arma na mão de pessoas mal intencionadas. Essa manobra é muito comum no ambiente virtual e nenhum de nós merece ter um nome ligado ao que está acontecendo. Reiteramos que, como vocês, nós fomos pegos de surpresa com tudo isso. Nenhum de nós tem conhecimento da extensão da realidade. A investigação está nas mãos da polícia e todos estamos disponíveis para possíveis esclarecimentos. Os últimos dias foram bem duros para todos nós e, com certeza, para vocês que curtem o nosso conteúdo. Até daqui a pouco.